É difícil pra você entender, Luger. Você tem uma família, o que eu tenho é um desejo de vingança e eu vou ferrar o Mortar's pelos assassinatos. Você está na direção certa, Colt, mas fazendo tudo errado para chegar lá. Ah, é! Senhor Perfeição. Bom, não está esquecendo de nada? Achei que já estava me compreendendo. Às vezes não se pode jogar pelas regras. Eu vou atrás do Mortar's por minha própria conta. Fábrica de doces do Clube das Escoteiras. Aviso, cerca eletrificada. Qual é o romance russo que tem mais de 500 personagens e se passa nas guerras napoleônicas? Terra e paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!